É o índio O cria, você é foda Eu viajei no jeitinho que ela joga De como ela senta, então ela me olha Faz a cara de safada, vem sentando sem amor Desce e sobe, sua gostosa bunda tapa no popô Vou sentar gostoso, rebolando com amor Brincando no seu parquinho, com meu bumbum elevador Subindo e descendo, subindo e descendo Olhando pra tua cara, fazendo um movimento Subindo e descendo, subindo e descendo Olhando pra tua cara, fazendo um movimento Subindo e descendo, subindo e descendo Olhando pra tua cara, fazendo um movimento Subindo e descendo, subindo e descendo Olhando pra tua cara, fazendo um movimento Subindo e descendo, subindo e descendo Olhando pra tua cara, fazendo pro movimento Churévinha, manda pra elas É o índio Churévinha Henrique, divulga suas Churévinha, você é foda Eu viajei no jeitinho que ela joga De como ela senta e como ela me olha Faz a cara de safada, vem sentando sem amor Desce e sobe, sua gostosa bunda tapa no popô Vou sentar gostoso, rebolando com amor Brincando no seu parquinho, com meu bumbum elevador Subindo e descendo, subindo e descendo Olhando pra tua cara, fazendo um movimento Subindo e descendo, subindo e descendo Olhando pra tua cara, fazendo um movimento Subindo e descendo, subindo e descendo Olhando pra tua cara, fazendo um movimento Subindo e descendo, subindo e descendo Olhando pra tua cara, fazendo um movimento Subindo e descendo, subindo e descendo Olhando pra tua cara, fazendo um movimento É o ídio Criapinha E cria-me, você é foda Arroba, eu finate